E aí pessoal, vamos conhecer mais uma novidade aí, um sistema novo construtivo que agora o canal logo logo vai mostrar pra vocês um passo a passo essa aqui ó pessoal, adivinha como é feito o sistema construtivo dessa casa para um pouquinho pra pensar, pensou? agora então se inscreva antes no canal, faz o seguinte curte, porque eu vou mostrar pra você um pedacinho do sistema construtivo dessa casa você já vai saber do que é feito essa casa lá em cima ainda tem uma parte exposta e é justamente lá que você vai descobrir o sistema construtivo dessa casa aqui que é uma casa terra de 160 metros quadrados mas assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar pra você hoje só o início do sistema construtivo essa aqui pessoal, já está sendo colocado as placas de PS de imediato a primeira coisa que ela é colocada é encaixada entre os ferros que fica a cada aí 50 centímetros na fundação já ferro de 10 milímetros só pra segurar a placa em pé e depois uma escora provisória aí pra poder aprumar ela e começar a alinhar o que está sendo feito é a colocação dos painéis monolíticos e ainda de EPS os painéis são esses aqui pessoal os painéis tem 3 metros por 1,80 no caso esse aqui ele tem 12 centímetros de espessura o que existe nesses painéis são que intercalado entre eles aqui existe como se fosse mini pilares vertical minis pilares que são essas partes mais fundas que tem no EPS vem o chapisco, depois vem a massa projetada estrutural e é onde dá essa parte aí aí sempre coloca por dentro aqui tanto de um lado como do outro é o reforço né você põe sempre ele por dentro da malha sim, ou a o 3 oitavo o 3 oitavo por dentro da malha e aqui é o reforço cantoneiro em L aqui na parte de baixo e depois na hora que aprumar coloca na parte de cima eu trouxe uma parte da equipe pessoal para poder também conhecer o sistema os painéis ainda tem alguns que precisa ser alinhado mas esse é o sistema pessoal ó esse é o sistema falta alguns painéis serem alinhados ainda só falta alinhar o sistema o sistema agora vai vir a parte de iluminação a parte de tubulação de elétrica hidráulica e depois o pessoal vai aplicar o chapisco e aplicar o emboçamento o tipo o Aqui pessoal, já é outra obra de 230 metros quadrados E essa outra obra também é feita, adivinha, olha lá em cima Também no painel monolítico, ou seja, o painel GPS pessoal Olha aí, a gente vai entrar lá dentro, vai dar uma volta E vou mostrar para você essa construção aqui Essa aqui é um sobrado, o jeito que você está vendo aí Também feita no painel monolítico de GPS Vamos dar uma volta aqui por dentro Pé direito alto também O hall de entrada Olha aí Choveu muito, como não tem feito cobertura ainda Vamos ver o som da parede Aqui pessoal Para você ver que é feito no painel Monolítico de GPS E a mesma coisa você vê ali Onde está sendo feito o encanamento também Olha lá em cima Na janela lá Vou chamar o zoom aqui para você Olha lá, está vendo? Painel de GPS E o painel de GPS dando continuidade lá em cima Um pouquinho mais longe para vocês verem Pessoal, vou ficar por aqui desse vídeo Mas já deu para ter uma noção do que vem aí no canal logo logo Próxima nossa obra aí Que eu for construir para mim mesmo Vamos trabalhar com esses painel monolítico de GPS E aí eu vou mostrar para vocês na obra o passo a passo Já deixa o like Se inscreva no nosso canal Faça seu comentário O que você acha desse sistema Qual a sua opinião a respeito disso E se você já usou Diga aí para nós E deixa um feedback aí para a gente Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo Fui!